Sinceramente Sinceramente Eu queria Sem outra intenção Me lembrar Do que quase esqueci De como vai você Se eu dou Ou se você ainda usa A mesma calça linda Meu amor Meu ice cream Abraço e pôr macaco Nem por mim Meu amor Meu ice cream Abraço e pôr macaco Nem por mim Eu por enquanto Vou bem Viajando Ao espaço E às vezes Lembro de você E por que não dizer Sou feliz Quase feliz Da maneira Que a gente quiser Meu amor Meu ice cream Abraço e pôr macaco Nem por mim Meu amor Meu ice cream Abraço e pôr macaco Nem por mim Nem por mim Nem por mim Nem por mim Meu amor Estou feliz Mas nem por mim Do que nasceu Eu tô feliz Eu tô feliz Minha manhã é a altura de estação E dentro de imagens dentro de mim Eu sei como a gente faz o que manda a mão Na minha cidade do interior Pra quem mora lá no cerro é lá Dentro da manhã, ao pé do sol Toda lá que me dá estação Com o dedo dos pais ou o solidão Toda minha vida eu vim passar No meio dos trilhos e no trem E vem e vai de boa manhã E curindo tudo desde que acreditei Que a previsão não deixou de deixar Na minha cidade do interior Pra quem mora lá no cerro é lá Na minha cidade do interior Pra quem mora lá no cerro é lá Na minha cidade do interior Dentro da manhã, ao pé do sol Pra quem mora lá no cerro é lá Pra quem mora lá no cerro é lá Pra quem mora lá no cerro é lá